Funcionamento dos postos avançados de atendimento na Comarca de Conceição, Alto Sertão Paraibano. Na Comarca de Conceição, nós implantamos postos de atendimento do Tribunal de Justiça. A Comarca de Conceição é formada, além de Conceição, pelos seguintes termos, que é Ibiara, Santana de Mangueira e Santa Inês. Postos que ficam a distância razoável da sede, que é Conceição, e as pessoas tinham dificuldade em comparecimento e deslocamento, porque gera um custo, você tem que se deslocar até o Fórum de Conceição, tem um custo. Tem a perda de tempo, essa questão do deslocamento. E assim, nessa política de levar o Poder Judiciário, essa política do Tribunal de Justiça da Paraíba, de levar o Judiciário a mais próximo da população, nós criamos postos de atendimento. Fizemos parcerias com as prefeituras locais. E determinado local na prefeitura tem uma sala em que a pessoa ou é atendida, se desloca para a participação de audiência. Tem sido muito exitosa. Toda semana nós temos audiência realizada nesses postos. As pessoas, ao invés de se deslocarem até o Fórum para serem atendidas ou para participar de audiências, elas têm garantido esse direito na sua própria cidade. Uma economia para as pessoas e uma celeridade para os processos. Fizemos parceria também com a Defensoria Pública, ou seja, nesses mesmos postos de atendimento, a pessoa que não tem condições financeiras de contratar um advogado vai ter o atendimento pela Defensoria Pública. Fica um servidor da prefeitura responsável pelo posto de atendimento e a pessoa chega, agenda seu atendimento com a Defensoria Pública e pronto. Tudo realizado de forma à distância e célebre. E só temos a elogiar as medidas que o Tribunal de Justiça da Paraíba vem implantando em todo o Estado. Em todo o Estado estão sendo criados novos postos de atendimento. Isso é muito bom, principalmente para a população local, que não vai precisar ter o custo de deslocamento e vai ter garantido o seu direito. Obrigado.